Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Cadê a Maria Alice? Adiós, sua mãe! Oi, meu amor! Você tá indo pra natação? Bom dia, mamãe! Bom dia! Bom dia, peixe! Não, é bom dia, peixe! É... Você tá indo já? Você tá indo! Maria Alice! E partiu natação! Como é que a sua irmãzinha faz? Ai, gente! Hoje você vai nadar, nenenguinha, ou você vai ficar conversando lá na natação? Como é que a sua irmãzinha faz? Ei! Eu vou te dar uma manhã! Eu vou te dar uma manhã! Eu quero te falar! Bom dia, Margare Tumba. Bom dia, Galilson. Vocês estão de boa na minha camiseta? Cerveja que nem banho. Tem que tomar todos os dias. Eu não é. Então como é que ela foi para a tação? Eu não é. Gente. Ih, tô tomando café da manhã só agora. Eu nem tenho de mostrar os ovos para vocês, gente. E aí, pessoal. Vocês estão gostando dos vídeos? Eu já joguei para dentro. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Uma florzinha pequenininha. Maravilhosa. Da cor de rosa. Quero para mim. Eu quero sim. Oi, meu amor. Nossa. Não gostou da sua mãe cantando, não. Acordou, Titi. Acordou. Porque você está pedindo, ela não fala. Ela dormiu de novo. Teve uma hora aqui que ela abriu o olho, cara. A Maria Alice, nudosa. Maria Alice desenhando. Ó, ursinho. O que é isso, Maria? Uma jornada. Isso é a jornada. Não é não? Ai, amigo. Eu já esperava. Está acordando, Titi. Despreguiçou só. Quase que ela acorda. Olha lá. Linguinha. Estou acordando, Titi. Estou acordando, Titi. E vamos lá brincar com o Titi. Vamos lá brincar com o Titi. O Titi vai brincar com você. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Quer brincar. Maria Alice, quem é? Livre estou. Livre estou. Quase saiu. É? Não posso mais segurar. Livre estou. Livre estou. Mamãe, que é isso? Não me importa o que vão falar. Tempestade vem. O frio não vai mesmo me incomodar. Jogando. Jogamento mix. Livre estou. Livre estou. Não posso mais segurar. Nossa. E bora almoçar, né, minha galera? Maria Flor já está aqui. Maria Alice está ali brincando. Zé Felipe toca violão. Minha mãe está por aqui. Olha lá. Olha lá. Bora. Quem está chegando? Quem está chegando? Olha o tamanho do sapo, gente, que estava ali. Oi, papai. Toma aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!